Beleza galera, estamos saindo daqui do Serra Rodada, beleza então, valeu! Beleza então galera, estamos saindo daqui do Serra Rodada Verifiquei, tomadas nabook Verifiquei, tranquilo! Calot connects no andro Acresla, can you see if you are in the pane. Vale! Beleza, galera, saindo agora Beleza, galera, saindo agora Que é AL205 Chegando aqui de União dos Palmares Vindo de Santana do Munau Passar aqui na ponte de pedacidade União dos Palmares Passar aqui na ponte de pedacidade Passar aqui na ponte de pedacidade É o símbolo aqui da cidade, galera Passar aqui na ponte de pedacidade É o símbolo aqui na ponte de pedacidade Passar aqui na ponte de pedacidade União dos Palmares Nares Volta do Brasil aqui ele encosta logo né velho, guarda municipal Avelian T Avelian Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E mori se... KMS bora aqui Tão devagar devagarota É cara, já saiu da BR 104 estamos da BR 101 BR 101 MC Rua, você magicar O km B1 A B1 A B1 Rua, o km Sá, o km Rua, o km E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Beleza então galera um forte abraço. Tudo bom.